Quem é que tá cortando o seu cabelo? Quem é que tá dando visual pra você? Já parou pra pensar? Não? Então fica aqui nesse vídeo. Eu sou o Vagnão e eu tenho uma mensagem poderosa pra você. Agora se liga nesse vídeo. Quando o cliente pede Ô Nil, eu quero um corte fica com outra cara. Mas realiza, né? Fica com outra cara. Ô Nil, que isso, Nil? Que que é isso? Isso aqui é pra assustar a onça. Ela não ataca de frente. Não é só onça não, assusta todo mundo. Aqui do cliente. Agora tá ferrada a onça. Que isso, Nil? Muito bom o teu vídeo, cara. Muito engraçado, muito engraçado. Mas olha só, não é diferente nos dias de hoje. Eu perguntei pra você quem é que tá cortando o teu cabelo? Quem é que tá dando visual pra você? Quando Deus corta o teu cabelo, através da palavra dele. Quando Deus mexe no teu visual, cara, dói, sabia? E se Deus vê que você não tá legal, sabe o que ele faz? Quebra o vaso, encacos em pedaços, depois vai lá e refaz o vaso. Agora sabe o que é ruim? Quando você permite que o diabo faça o teu visual. Porque ele vai fazer igualzinho o Nil tá fazendo aqui com esse rapaz. Ele vai deixar você com duas caras. Porque diante das pessoas, você vai tá sempre sorridente. Você vai tá sempre passando aquela imagem que eu tô bem. Mas o que tá por detrás, não é a verdade. O diabo, ele consegue fazer com que a pessoa acredite que ela está bem vivendo com duas caras. Vivendo diante das pessoas, como se estivesse satisfeito com o que tem, satisfeito com a sua vida. Mas por detrás, existe uma grande insatisfação com a vida. Existe, talvez, um vazio muito grande dentro de você mesmo. Existe, algo que te leva pra baixo, algo que não é o que Deus criou pra você, não é o que Deus planejou pra você. Deixa Deus, deixa Ele te dar o visual que você precisa ter. Ele te criou pra ser amigo dEle. Não deixa o diabo enganar você, colocando em você, tentando formar em você um propósito que não é o teu. Enganando você, desvirtuando você pra uma outra realidade que não é aquela que Deus tem pra você. Quando você se permite acreditar nas mentiras de Satanás, você vive uma mentira. Você se torna alguém que você não é. No livro de Tiago, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim, Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. E vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Você que costuma viver dois personagens, ora você tá bem, ora você tá mal. Deus quer curar isso no teu coração. Todas as mentiras que você escuta do diabo, quando você deita tua cabeça no travesseiro, é para distorcer a verdade de Deus sobre você, e quem você é pra Deus. Quando você deita a cabeça, e o diabo diz que você não presta, que você não é digno, que você não devia estar ali, que você não merece, que Deus não quer você. Quando ele faz isso, ele está moldando uma outra realidade, ele está dando uma outra aparência pra tua vida. Mas eu digo a você, no nome de Jesus, não dê ouvidos, as mentiras do diabo a respeito de você. Porque Deus tem um plano pra tua vida, Deus tem um plano pra você, Deus tem uma nova realidade, Deus tem um visual verdadeiro pra você, o visual de filho de Deus. E eu desafio você nesse momento, a buscar a presença de Deus, e a acreditar nas verdades de Deus pra tua vida, para então viver a verdadeira vida que Deus tem pra você. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Por isso, rasga o teu coração pra ele. Senhor, eu sou o pai, o senhor está me vendo aqui, na frente de todo mundo, eu sou isso, eu demonstro uma coisa, pai, mas só o senhor sabe como está o meu coração hoje. Só o senhor sabe o que eu sinto a respeito de mim mesmo. Só o senhor sabe o que eu acho a respeito da minha realidade. Diga isso pra Deus. E peça pra ele restaurar, peça pra ele moldar o teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Você é aquilo que Deus fala a teu respeito, e não aquilo que o diabo tenta imprimir em você. Compartilha esse vídeo com pessoas que você ama. Que Deus abençoe você grandemente. Curta, compartilhe, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.